Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como fazer a carteira de vacinação digital através do aplicativo ConectSUS no celular, mas antes disso gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, é bem simples fazer isso, tá? Basta primeiramente baixar o aplicativo do ConectSUS, vou deixar na descrição deste vídeo o link onde eu ensino como baixar o aplicativo e também você deverá ter uma conta no aplicativo ou no site do governo federal, tá? Então você cria uma conta no sistema do governo federal e você pode entrar com o seu CPF no aplicativo do ConectSUS, tá? Bom, vamos então entrar no aplicativo ConectSUS. Aí aqui gente, já entrei com o meu login e senha, tá? E aqui eu tô na tela inicial do aplicativo, tá? E eu venho aqui no canto esquerdo onde eu tenho a opção vacinas. Eu clico e aqui gente, já vai ter, já vai aparecer aí pra você a vacina que você tomou, tá? Os seus dados certinhos e aí você vem aqui embaixo em carteira de vacinação digital. Você clica e já vai aparecer o arquivo em PDF com os seus dados da vacina, tá? E aí é só você ir no canto superior direito em PDF que aí você consegue imprimir, tá? Gente, lembrando que não é o certificado digital da vacina, tá? É apenas a carteira de vacinação. O certificado você só consegue quando você tomar as duas doses, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!